Rio de Janeiro, capital da república, 1910. Já faz mais de 20 anos que a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil, mas isso não impede que os marujos da marinha de guerra, muitos recrutados à força, a maioria deles filhos e netos de escravos, continuem sendo castigados com chibatadas nas costas. Em novembro deste ano, um dos castigos entra para a história. No convés do encoraçado Minas Gerais, um marinheiro acusado de indisciplina é barbaramente punido diante dos colegas. São 250 chibatadas. Ele chega a desmaiar no meio do castigo, mas a agressão não para. Essa é a gota d'água para a explosão da revolta da chibata. Poucas horas depois dessa cena de terror, dezenas, centenas de marujos se rebelam e dominam os quatro navios de guerra mais poderosos do Brasil, incluindo o encoraçado Minas Gerais. O líder da revolta da chibata é João Cândido, um marinheiro de 30 anos de idade que os jornais apelidam de Almirante Negro. Os revoltosos mandam um aviso ao presidente da república, o Marechal Hermes da Fonseca. Ou as chibatadas acabam imediatamente, ou os canhões dos navios de guerra vão destruir o Rio de Janeiro. Numa das mensagens endereçadas ao Palácio do Catete, eles exigem ser tratados como cidadãos de verdade, do jeito que deveria ser numa república. Com os canhões voltados para a capital, os cariocas entram em pânico e correm para as estações de trem para fugir da cidade. O Palácio do Catete não tem escolha. Atacar e afundar os quatro navios está fora de cogitação. Os outros barcos da marinha, os que se mantêm fiéis ao governo, são inferiores, não têm poder de fogo para enfrentar os revoltosos. E os quatro navios de guerra são novinhos em folha. Afundá-los significaria queimar uma fortuna em dinheiro público. Em apoio aos marujos revoltosos, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovam a anistia para que eles não sejam punidos após deixar os navios e os canhões. Sem alternativa, o Marechal Hermes acaba cedendo. Ele oficializa a anistia e também proíbe de vez as chibatadas na marinha. Para os marujos, é uma vitória, mas para o presidente, ele próprio um militar, uma humilhação. Simples recrutas mandando no país. O Marechal Hermes então baixa um decreto permitindo a expulsão dos indisciplinados. Em reação, um pequeno grupo de marujos ensaia outra rebelião, agora na Ilha das Cobras, no centro do Rio, onde fica parte das instalações da marinha. Era tudo o que o presidente queria. Ele aproveita a nova revolta e dessa vez parte com tudo para a repressão. A Ilha das Cobras é arrasada pelos tiros e pelas bombas do governo. E são presos não só esses rebeldes, mas também os envolvidos na revolta da chibata. O próprio João Cândido é detido e ele nem estava na Ilha das Cobras. Sem processo nem julgamento, muitos marinheiros são fuzilados. Outros tantos morrem nas masmorras da Ilha das Cobras, asfixiados pelas nuvens de cal virgem jogadas pelo governo. A maioria é mandada para os confins do Acre para trabalhos forçados. Em outras palavras, a anistia foi uma mentira. João Cândido, o almirante negro, sobrevive. Expulso da marinha, ele passa uma temporada na prisão e outra no manicômio. Libertado, o marujo que conseguiu acabar com as chibatadas, passa o resto da vida na pobreza, vendendo peixe no centro do Rio. João Cândido morre em 1969, aos 89 anos de idade, seis décadas depois da revolta da chibata. João Cândido, o marujo que conseguiu acabar com as chibatadas do Rio.